Estamos aqui no município de Passagem, aqui na sede da Câmara Municipal, ao lado da atual presidente e também reeleita presidente para a próxima mesa diretora para o bienio 2015-2016, que é aqui a vereadora jovem, vereadora, o Edna Maria Tavares Mendonça de Araújo. O Edna, você que novamente vai presidir a casa por mais dois anos, seus agradecimentos de modo especial aqui através do portal Comunicação, a seus colegas, a seus pares que mais uma vez lhes confiaram o cargo. Bom dia a todos, gostaria primeiramente de agradecer a Deus por proporcionar mais uma oportunidade de termos mais dois anos aqui à frente da casa, agradecer aos meus pares por confiar este mandato de presidente e dizer que para mim é um prazer estarmos aqui sempre em proporção de agradar o povo, de correr atrás, de fiscalizar, de ver realmente o que é melhor para o nosso município. Muito bem, Edna. Nós sabemos também que os destinos do Rio Grande do Norte serão conduzidos pelo governador eleito, o Robson Faria, qual o seu pedido, apesar de jovem, mas com experiência, então com base nessas suas experiências, o seu pedido ao governador para que ele destine mais ações do governo do estado aqui para o município de Passagem. Eu gostaria de pedir ao nosso governador Robson, que é agresteiro, assim como a gente, e do meu partido, PSD, que ele visse com carinho o nosso município, que pudéssemos ter a oportunidade de vermos o nosso município crescer mais, de ter mais casas habitacionais para a população, que é uma população carente, de podermos ter a oportunidade de vir verbas que venham a calçar o nosso bairro municipal, que está com esse déficit, que veja a questão de iluminação para lá, que também não está boa, que a gente possa ter a oportunidade de investir mais na saúde, na educação, na assistência. E eu peço que ele olhe com carinho o nosso município, porque nós confiamos nessa gestão que vai vir por aí. Muito bem, Edna. Então vamos apelar agora aqui, reforçando aqui a reivindicação justa da Presidente da Câmara aqui, de Passagem, para que o sistema de rádio escuta do Palácio do Governo leve ao conhecimento do governador eleito, Robson Faria, essas reivindicações aqui do município de Passagem, através da Presidente da Câmara, o Edna Maria Tavares Mendonça de Araújo. Edna, suas felicitações agora a essa população maravilhosa, hospitaleira, guerreira e gloriosa, aqui de Passagem, para o ano que se aproxima, para 2015, que seja bem promissor. Eu gostaria de dizer aos munícipes de Passagem que eu desejo que nós possamos ter um 2015 de muitas realizações, que cada família que faça parte do nosso município possa ter a oportunidade de ver o seu filho ter uma boa educação, uma boa saúde e que possamos juntos darmos as mãos e fazermos uma Passagem cada dia melhor.